Galera, a atualização do Halloween vai ter continuação, ou melhor, vai ter parte 2! É isso mesmo que você tá ouvindo, calma, 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 que isso, Guter, do nada é isso? Calma, eu vou trazer o vídeo pra você, vou explicar o porquê eu acho tudo isso, então, não assiste... Ah, tô brincando, assiste até o final, é lógico, e bora que bora pro vídeo! É, meus queridos, a atualização de Halloween aqui do PKCD tá insana demais, tem muita novidade, cara, mano, mano, sério, principalmente, principalmente, poções, 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 isso mesmo, cara, eu gostei demais, muito legal, aqui você pode comprar a bruxa, a maçã da bruxa também, eu vou comprar até mais de uma aqui, deixa eu guardar aqui, guarda! E vou comprar uma poção aqui de ficar gigante, velho, essa poção de ficar gigante, meu querido, muito legal, curtei demais! Qual poção que você mais gostou aqui do PKCD? Comenta aqui embaixo! E também, aproveitando, comenta aqui, uma poção que você gostaria que tivesse, uma poção que não foi feita, ó, podia ter uma poção que você saia voando, hum, tipo gravidade? Saia voando por aí? Bom, claro que não voando, voando muito alto, mas você dava um pulo que nem a vassoura, e saia voando, seria bem legal! Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque o admin soltou um vídeo, cara, um vídeo, cara, só que esse vídeo tá muito suspeito, tá? Vou te falar, tá muito suspeito, e antes de eu mostrar esse vídeo, quero te convidar a participar da minha live, hoje, lá no GuterGames, link na descrição, tá? Hoje vai ter Minecraft no canal, vou toda série, tem uma série lá que tá rolando já, encontrei muita coisa, cara, tá muito top, então corre pra lá também, que hoje tem live! Mas vamos lá, vamos lá, eu quero te mostrar agora também, hein? Então, bora lá! Bom, tá aqui o vídeo do admin, ele postou há 4 horas, galera, há 4 horas esse vídeo, tá? E ele fala, não fala, né, mas mostra uma batalha, uma batalha aqui, só que é de vassouras, não, não é de vassouras, é sim de magia, dá uma olhada aqui, olha isso, galera, será? Olha só, vocês estão vendo que tem gestos novos, ó, tem gestos novos aí, ó, soltar poderes e tudo mais, muito legal, muito, muito, muito legal mesmo, Será que vai vir uma nova atualização aí? Porque, cara, o admin soltar isso há 4 horas, tem tudo pra sair uma nova atualização, porque já aconteceu, tá, de algumas atualizações saírem uma outra atualização, né? Mais uma atualização pra continuar a ter mais coisas ainda no mundo do PKSD, e eu tô contando que vem ainda uma casa de Halloween, sério, e vocês, o que vocês acham? Eu gostaria muito, porque tem novos gestos, nesse vídeo, tem novos gestos aí, pra soltando poderes, como você vê o Ninda, olha o Ninda, quer ver? Ó, o Ninda soltando ali o poderzinho da varinha mágica, o admin se transformando num super admin e soltando um outro poder nele, bom, uma batalha de varinhas mágicas, bom, Mas eu tô esperando mais do que isso, quem sabe também, como eu já falei, casa nova no mundo do PKSD de Halloween, porque sério, sério, tá faltando agora uma casinha, galera, ó, o robôzão tá ali, tudo mais, Poderia ter uma casa de gato, né, casa da bruxa, seria muito legal, também poderia ter mais algum minigame aqui, sei lá, de procurar alguma coisa, Lembra aquele minigame da bruxa, que você tinha que achar balas e tudo mais? Bom, seria muito interessante, tudo isso pode acontecer a qualquer momento, galera, Por isso que é importante que vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho, tá, ativam o sininho, pra não perder nenhuma atualização ou spoiler que possa sair do mundo do PKSD, Como vocês viram, teve a batalha ali do admin e também do Ninda no mundo do PKSD, com aquelas varinhas e tudo mais, eu não tenho nenhuma varinha aqui, eu vou pegar uma varinha, Ó, essa aqui é a varinha que o admin tá usando, e esse daqui é o chapéu, vou até, vou até pegar aqui minha varinha, cadê a varinha aqui, Deixa eu testar essa varinha, será que ela tem algum poder? Deixa eu ver o que acontece, ó, ó, viu? Viu que o movimento foi diferente? Aqui ele só levantou a mãozinha, ó, lá do admin foi diferente, ó, do admin aqui foi totalmente diferente, ó, o admin vai, Leva um golpe e aí ele vai, solta um super poder ali, que eu não sei o que pode ser, mas, sem dúvida nenhuma, vai ser muito legal, ó, a Sophie falou, Uau, que batalha incrível, os dois arrasando no PKSD, quem, o PKSD no Halloween, quem será que venceu? E aí, quem será que venceu? O Ninda ou o admin? E, cara, eu vou lhe falar pra vocês, eu gosto mais do Ninda, tá? É, eu gosto mais do Ninda, o Ninda, ele gosta de roxo, então, a gente também gosta de roxo junto, então, a gente, meu Deus do céu, a gente é praticamente amigo já. É, galerinha, então fica ligado aqui no canal do Guter, porque quando sair mais novidades pra vocês, eu vou trazer vídeo aqui e tudo mais, tá? E tomara que saia uma casa nova, e se você quer uma casa de Halloween, comenta nos comentários agora, casa Halloween no PKSD, eu quero, porque, cara, sério, seria muito legal, seria muito legal se tivesse uma casa de abóbora, ou quem sabe uma casa do gato aqui, da bruxa, né, ou quem sabe uma casa poção, mano, qualquer casa, cara, seria muito legal, seria muito legal, porque, cara, sério, toda atualização de vinha, vim caixa, né, a caixa, também vim casa nova, porque igual o Natal, o Natal provavelmente vai vir uma casa de Natal, porque do ano passado teve a casa do Papai Noel, tá? Então, fica aí a minha ideia, a minha dica pro PKSD, traz casa pra nós, PKSD. Mas é isso, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até o final, um beijão e até o próximo vídeo, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra todos os vídeos, e é isso, um beijão, até mais, tchau, tchau!